Fala galera, aqui é o Abut e bem-vindos a mais um vídeo de Snack.io, esse joguinho que você é um bichinho que come doces e fica gigantesco. Seguinte, parei na fase 9 e agora, mano, vou completar a fase 9 e a fase 10 vai ser muito maneirona. Bora dar um play e bora jogar, só não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Seguinte, acabei de liberar esse cachorrinho madeirão, mas eu tenho um monte de skin ainda para liberar, tem muita coisa. Vamos jogar com ele, com o cachorrinho madeirão que eu liberei agora e vamos ficar gigantesco. Bora, como é isso? Que isso? É corrida! Ele me jogou para frente! Caraca, cheguei primeiro! O cara me jogou para frente, se lascou. Pega e joga. Olha que o tapa não caiu! Joga! Joga o porco! Nossa, um super cachorro! Vou jogar ele para lá também! Acabou! Vence! Que legal essa fase, velho! Era uma corrida até os dois, quem chegou primeiro ganhou. Eu ia chegar por último, o cara me jogou para frente e consegui chegar primeiro. Bora para mais uma fase! Comecei! Sai daqui, jacaré! Joga o jacaré! Caraca! Nossa, fui aí! Quase que eu fui eliminado! Joga para lá! Tinha esquecido disso, mano! Os doces quando caem, se você estiver embaixo, você morre! Ah, tartaruguinha! Venci mais uma, hein! Boa demais! Foi lá! Corre, 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 corre! Nossa, sai daqui! Ai, ferrou! Ele me jogou no bem! Nossa, cuidado, velho! Nossa, quase que morri! Caraca, porco! Está ficando difícil! Ô, jacaré! Ô, jacaré! Vai para lá! Deixa eu comer esses doces! Essa rosquinha deve ser muito boa! Caraca, estou gigantesco! Caiu um bolo aqui! Vou comer todo esse bolo! Caraca, mano! Estou ficando grandão, hein! Você, porco! Você está vindo aqui fazer o quê? Você não tem mais nada! Eu comei o docinho e peguei você antes! Quanto maior você fica, mais longe você joga o teu inimigo! Ah, eu quis jogar ali achando que ele ia ficar, mas foi eliminado! Cheguei no level 10! Vamos pegar o prêmio! Cara, tomara que venha uma skin rara, hein! Apenas uma formiga azul! A formiga do gelo! Não gostei! Level 10! Deixa eu mudar de skin, então! Cara, que eu queria muito um jacaré e nunca venha um jacaré! Ah, vamos jogar com a nossa formiga do gelo, então, né? Já que a gente liberou ela, bora jogar com ela na fase 10! Corrida! Sai, 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 sai! O negócio desse jogo é o seguinte! Quanto mais você come, mais você cresce e mais pesado você fica! Então se alguém te pegar, ele não vai conseguir te jogar tão longe! E quando você está grandão, você consegue jogar outro player mais longe! Cuidado, cuidado! Ih, nossa, está vindo! Quase! Entenderam? Se você está grandão, você joga outro player mais longe porque você fica mais forte! E se o outro player te pegar, ele não consegue te jogar tão longe porque você está bem grandão e gordão! Olha o tamanho dessa formiguinha! Ih, olha o meu tamanho! Rapaz, não vai mexer com os cachorros, não! Nossa! Caraca, tá... Nossa, virei uma bola! O que é isso? Por que eu virei uma bola? O que eu fiz? O que eu fiz para virar uma bola, mano? Não entendi isso aqui, não! Venci? Venci! Acho que é a primeira vez que acontece isso comigo, de virar uma bola do nada! Vamos lá! Caraca! Nossa! Quase que eu fui eliminado! Sai daqui! Nossa, cara! O que eu faço? Sai daqui, cara! Caramba, velho! Não consegui crescer muito, não, hein! Sorte que está caindo os doces aqui! E é gigante! Bora comer tudo! Caraca, velho! Ah, meu Deus! O jogo me dá... Me dá um jacaré! Esses jacarezinhos são muito massa! Atravessando... Olha a joaninha dourada, que legal! Cobre tudo doce, fica gigantão! Agora, rapaz! E vai lá para outra ilha, ó! Foi! Fui demais! Na metade do level 10! Deixa eu trocar de skin! Queria uma skin rara, mas não tem! Não vem? Olha, não tem o porco também! Vamos jogar com o nosso caranguejo vermelho! Gostei dele também! Bora lá! Caraca, nasci num lugar horrível! Está todo mundo pegando os doces! Não tem mais doces para mim! A formiguinha está querendo me pegar? Mas você vai se lascar, porque eu estou maior que você! Vou comer tudo! Deixa os carinha ali! Vamos pegando todos os doces! Vai lá, migue! Vai para lá! Vai para lá! Vai para lá! Vai para lá! Ah, fui esbagado! Vai que o bolo é meu! Vamos ver! Eu quero ver essa Joninha ficar gigantona também! Nossa! Ela vai me jogar! Consegui escapar! Não, 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 não! Não, 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 não! Sai daqui! Foi eliminado! Não acredito nisso! Fiquei em segundo lugar! Vamos de novo! Ah, não! Conseguiu me eliminar, cara! Para que porra! Quase! Está ficando ficando mais difícil! E aí, porquinho gordinho! Vai para lá, vai! Olha o tamanho desse cara! Não, não, não! Sai, 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 sai! Não me joga, não me joga, não me joga! Morreu! Cove, 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 cove! Nossa! O que está bem desse cara? Vai ser eliminado, né? Não, não vou te eliminar, não! Vou jogar você para cá! Eu quero comer um monte ainda! Eu quero ficar maior que você! Pronto! Consegui ficar maior que ele! Agora você vai... Formiguinha maneirona! E venci! Ah, mano! Eu ganhei o Size Up! É muito ruim isso! Não gosto! Usei! Usei ainda! Vamos lá! Vamos jogar! Novamente! Sai daqui, cara! Sai daqui, cara! Sai daqui, sai daqui! Ah! Vou te jogar para lá, espertona! Eu quero ficar em primeiro lugar! De tamanho! Eu não gosto de ficar jogando os outros pequenininhos! Nossa! Fui jogado para fora! Quero mudar de skin! Olha só! Desbloqueei a formiga negra! Olha que legal! Vamos jogar com ela! Foi lá! Caraca! Estou comendo tudo os doces! Sai daqui, meu amigo! Sai daqui! Nossa! Não está bem descaranguejo! Olha aí! Ele não foi eliminado! Vai! Sai daqui! Sai daqui! Ah! Virei! Nossa! Como que faz isso? Mano, eu queria muito repetir isso de ganhar... Conseguir ficar em cima dessa bola! Eu não consigo entender! Vamos de novo! Será que você tem que sair eliminando todo mundo? Eu não entendi como funciona! Será que tem que ficar jogando todo mundo para fora? Será que é assim? Olha lá! Olha só, cara! Eu acho que tem que ficar eliminando todo mundo! Como assim eu morri? Caraca! Eu acho que tem que sair eliminando todo mundo! Você pega um... Não pode ir de frente! Pega outro, joga! Pega outro, joga! Será que tem um tempo? Pega outro, joga! Pega outro, joga! Pega outro, joga! Não é assim! Não entendi como que faz para conseguir a bolota! Comendo tudo aqui! Sai daqui, formiguinha! Vai para lá! Tô grandão, hein! Vai para lá! Quero comer! Quero comer! Acabou! Boa demais! Galera, vai deixando bastante like no vídeo! É rapidão! Dois segundos você deixa o like! Ajuda muito o canal! Vamos lá, vamos lá! Vamos com uma joaninha! Vamos com a joaninha verde! Bora lá! Ô, menino! Ué, não tem mais ninguém? Ah, tem uns caras aqui! Esses safadões! E você, tartaruga? Nossa! Quase que eu morri e não vi! Caiu o mega doce! Olha o tamanho da tartaruga! Vai, porquinho! Vai, porquinho! Espera aqui! Não! Velho! Eu morri de novo! Ah, cara! Não! Vou eliminar todo mundo muito rápido agora! Vai para lá, vai! 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 Agora eu vou comer um monte até achar o nosso amiguinho que é o último sobrevivente! E aí, cara? E você, e você? Oi! Face! Boa demais! Vamos ver o nosso prêmio! Skin, 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 skin! Outra formiga! Não aguento mais formiga! Então, galera, é o seguinte! Consegui desbloquear outra formiga! Estou com várias skins maneironas! É, pelo jeito, a minha skin mais rara é essa dourada aqui ainda, velho! Que eu ganhei na primeira partida! Aqui, ó! Essa skin aqui! Galera, é o seguinte! Cheguei no level 12! Se você quiser mais vídeos desse jogo aqui no canal, deixa muito like! E eu quero saber se você assistiu o vídeo até o final! Se você assistiu o vídeo até o final, comenta aqui embaixo nos comentários! Comilão de doce! Comilão de doce! Porque esses bichinhos comem muito doce! Muito obrigado por assistirem! Aquele abraço! Valeu e tchau!